Esse é o Multinvestidor, aqui no canal do Multimídia Info. Nesse vídeo vamos abordar os primeiros passos que o investidor iniciante no mundo dos criptoativos deve seguir, como também as noções básicas do que são as criptomoedas. Embora o Bitcoin seja mais comum, há diversas outras moedas digitais em circulação no mercado. Entenda como elas funcionam, para que servem e como investir. Quem acompanha o mercado, mesmo que de longe, certamente já foi surpreendido pelos altos e baixos de moedas digitais na mídia. A mais famosa é o Bitcoin, mas muitas outras também já tem relevância e também a simpatia dos investidores. Mas afinal, o que é uma criptomoeda? Como funcionam esses ativos e como negociá-los? Os criptoativos são uma classe de ativos relativamente nova no mercado. E justamente por isso, desperta muitas dúvidas em quem ainda está aprendendo. Convidamos você a se aproximar ainda mais das criptomoedas nos próximos minutos. O que são criptomoedas? Genericamente, uma criptomoeda é um tipo de dinheiro, como outras moedas com as quais convivemos cotidianamente. Com a diferença de ser totalmente digital. Além disso, ela não é emitida por nenhum governo, como é o caso do real ou do dólar, por exemplo. Mas isso é possível? Para explicar que sim, Fernando Uric, autor do livro Bitcoin, A Moeda na Era Digital, faz uma analogia bem simples. O que o e-mail fez com a informação o Bitcoin fará com o dinheiro? Antes da internet, as pessoas dependiam dos correios para enviar uma mensagem a quem estivesse em outro lugar. Era preciso um intermediário para entregá-la fisicamente. Inimaginável para quem tem acesso a e-mail e outros serviços de mensagem. Algo semelhante acontecerá com as moedas virtuais no futuro. Com o Bitcoin, você pode transferir fundos de A para B em qualquer parte do mundo sem jamais precisar confiar em um terceiro para essa simples tarefa. Explica Uric no seu livro. Embora o Bitcoin seja a moeda digital mais conhecida, o conceito de criptomoeda é anterior a ele. Segundo o site Bitcoin.org, mantido pela comunidade ligada ao Bitcoin, as criptomoedas foram descritas pela primeira vez em 1998 por Weidai, que sugeriu usar a criptografia para controlar a emissão e as transações realizadas com um novo tipo de dinheiro. Isso dispensaria a necessidade da existência de uma autoridade central, como acontece com as moedas convencionais. Para que servem? As criptomoedas podem ser usadas com as mesmas finalidades do dinheiro físico em si. As três principais funções são servir como meio de troca, facilitando as transações comerciais, reserva de valor para a preservação do poder de compra no futuro, e ainda como unidade de conta, quando os produtos são precificados e o cálculo econômico é realizado em função dela. Na visão de Uric, moedas como o Bitcoin ainda não adquiriram o status de unidade de conta, em função da grande volatilidade a que seus preços estão sujeitos por enquanto. O que é mineração? Para entender o que é mineração, é preciso saber que as moedas digitais como o Bitcoin representam um código complexo que não pode ser alterado. As transações realizadas com elas são protegidas por criptografia. Como não há uma autoridade central que acompanhe essas transações, elas precisam ser registradas e validadas uma a uma por um grupo de pessoas, que usam seus computadores para gravá-las na chamada blockchain. O ou a blockchain é um enorme registro de transações. Segundo Uric, trata-se de um banco de dados público, onde consta o histórico de todas as operações realizadas em cada unidade de Bitcoin. Outras moedas digitais se baseiam nessa mesma tecnologia. Cada nova transação, uma transferência entre duas pessoas, por exemplo, é verificada contra o blockchain para assegurar que os mesmos Bitcoins não tenham sido previamente usados por outra pessoa. Quem registra as transações no blockchain são os chamados mineradores. Eles oferecem a capacidade de processamento dos seus computadores para realizar esses registros e conferir as operações feitas com as moedas. Em troca disso, são remunerados com novas unidades delas. Bitcoins são criados conforme os milhares de computadores que formam essa rede conseguem resolver problemas matemáticos complexos, que verificam a validade das transações incluídas na blockchain. Em outras palavras, a mineração representa a criação de novas unidades de alguns tipos de moedas digitais. Se mais computadores passam a ser usados para aumentar a capacidade de processamento voltada à mineração, os problemas matemáticos que precisam ser resolvidos se tornam mais difíceis. Isso acontece exatamente para limitar o processo de mineração. O Bitcoin foi projetado de modo a reproduzir a extração de ouro ou outro metal precioso da terra. Somente um número limitado e previamente conhecido de Bitcoins poderá ser minerado. Explica Uriq em seu livro. Como funciona a variação de preço? Basicamente, o preço das moedas digitais varia segundo a boa e velha lei de oferta e da demanda. Nas épocas em que as criptomoedas ganham mais atenção, é normal que elas sejam mais procuradas pelos investidores, o que amplia o volume de compras e, consequentemente, os preços tendem a subir. Há somente um número limitado de Bitcoins em circulação e novos Bitcoins são criados em uma taxa previsível e decrescente, o que significa que a demanda deve seguir este nível para manter seu preço estável. Explica o site Bitcoin.org. Por ser um mercado ainda pequeno, poucas operações com criptomoedas são capazes de causar um impacto relevante nas exportações. Em um período de apenas 3 meses, em 2017, por exemplo, o preço do Bitcoin saltou de cerca de 4.370 dólares para 13.800 dólares. Pouco mais de um ano depois, já havia recuado novamente para os 3.500 dólares. As cotações, como se vê, podem ser bastante voláteis. Principais criptomoedas. Embora o Bitcoin seja a moeda digital mais conhecida, as duas palavras muitas vezes lidas como sinônimos, existe uma variedade de outros tipos, com características distintas. Conheça as principais criptomoedas disponíveis no mercado lançadas após o Bitcoin. Como exemplo, a primeira e maior, temos o próprio Bitcoin. É a mais conhecida das moedas digitais. Trata-se do primeiro sistema de pagamento global totalmente descentralizado. Foi desenvolvida em 2008, em meio à crise financeira global iniciada no mercado americano de hipotecas. Com o objetivo de substituir o dinheiro de papel, além de eliminar a necessidade da presença de bancos para intermediar operações financeiras. Segundo o site bitcoin.org, a primeira especificação do Bitcoin e prova de conceito foram publicadas em um artigo assinado por Satoshi Nakamoto, pseudônimo de um programador ou grupo de programadores até hoje não identificado. Ele inventou a lógica de funcionamento da blockchain, sistema que possibilitou a existência do Bitcoin. No artigo, Nakamoto estabeleceu que haverá no máximo 21 milhões de bitcoins em circulação. Estima-se que a última moeda será minerada no ano de 2140. Bitcoin Cash O Bitcoin Cash, de sigla BCH, é uma nova versão do Bitcoin original. Criada mais recentemente, em agosto de 2017, ela foi desenvolvida numa tentativa de aperfeiçoar a primeira moeda, que conta com taxas consideradas elevadas e demanda um tempo grande de processamento de cada operação. A principal diferença é que o Bitcoin Cash possui um limite de tamanho de blocos de 8 megas, bem maior que o de 1 mega do Bitcoin original. Com isso, as confirmações das transações podem acontecer de maneira mais rápida e também com taxas mais baixas. Isso garante a ela uma escala ainda maior que a da sua predecessora. Quentia Bitcoins recebeu em suas carteiras a mesma quantidade de Bitcoin Cash quando foi criada. As regras de funcionamento são semelhantes às do ativo digital, também com um limite de 21 milhões de moedas. O Ethereum Existem algumas semelhanças, mas também diferenças entre o Bitcoin e o Ethereum, de sigla ETH. A moeda digital original, na verdade, se chamava Ether. Em 2016, no entanto, um hacker encontrou uma falha no sistema e, a partir dela, conseguiu roubar o equivalente a 50 milhões em Ether. Diante de dúvidas sobre o que seria do futuro da moeda, a comunidade que a mantinha optou por criar uma nova rede. O Ether original, alvo do roubo, passou a ser chamado de Ethereum Classic e a moeda que começou a circular na nova rede ganhou o nome de Ethereum. Com o apoio da comunidade, ela vale mais que a sua primeira versão. Originalmente, o Ether não foi criado para ser uma moeda digital como o Bitcoin. A ideia era que se tornasse um ativo para recompensar os desenvolvedores pelo uso da plataforma Ethereum em seus projetos. Trata-se de uma plataforma descentralizada utilizada para executar contratos inteligentes, que são operações realizadas automaticamente quando certas condições são cumpridas. A blockchain também é a base para a validação das transações com o Ethereum, para garantir a segurança e ainda evitar fraudes. Assim como no caso do Bitcoin, a criação de novas moedas também se baseia no processo de mineração. Hoje, o Ethereum está entre as criptomoedas mais negociadas do mundo. A Tether Ao contrário do Bitcoin e outras moedas digitais, o Tether, de sigla USDT, lançado em 2014 por uma empresa de mesmo nome, é uma stablecoin, porque tem lastro em uma moeda física. A proposta dessa criptomoeda é de manter uma paridade com o dólar americano. Ou seja, para cada Tether emitido é preciso haver um dólar equivalente em caixa. Desde que a criptomoeda foi criada, no entanto, especialistas questionam a paridade, já que a empresa não oferecia transparência sobre como fazia para segui-la. Em 2019, foi anunciado que nem todo Tether está realmente lastreado em um dólar. Segundo a empresa, 100% deles são garantidos, mas não apenas por moeda tradicional. Como também por equivalentes de caixa e outros ativos ou recebíveis de empréstimos feitos pela Tether a terceiros. A característica do Tether é ser uma moeda estável que representa moedas físicas no mundo digital. Devido a menor volatilidade, ele se tornou uma opção para realizar transferências entre sistemas e com diferentes criptomoedas. Assim, investidores se protegem das variações de preços de outros ativos e evitam o risco de ter perdas significativas durante essas operações. A Ripple A Ripple, de sigla XRP, é um protocolo de pagamento distribuído criado em 2011. E a moeda desse sistema é a XRP. Uma característica da plataforma Ripple é suportar na sua rede outros tokens, representando moedas tradicionais e até outros bens. A ideia é que o sistema permita realizar pagamentos seguros e instantâneos. Idealizado pelo desenvolvedor Ryan Fugger, o empresário Chris Larsen e o programador Jed McAleby, a Ripple foi criada em 2012. Não se trata apenas de uma moeda, mas de um sistema em que qualquer moeda, incluindo a criptomoeda mais conhecida, o Bitcoin, possa ser negociada. Em certa medida, o funcionamento do Ripple se assemelha em algum grau aos dos bancos, por aceitar vários ativos e facilitar a realização das transações. Justamente por isso, a Ripple vai na contramão do discurso sobre as moedas digitais em geral, que tem como ideal a não dependência do sistema financeiro tradicional para realizar operações. Outra característica diferente do sistema é que não há um processo de mineração, como no caso do Bitcoin e do Ethereum. A Litecoin A Litecoin, de sigla LTC, foi criada em 2011 por um ex-funcionário do Google chamado Charles Lee e tem muitas características semelhantes ao Bitcoin. A principal diferença está no processo de mineração, que busca reduzir o tempo necessário para confirmar transações feitas com a moeda. A intenção é de que seja mais fácil para qualquer pessoa participar do processo de criação de novos Litecoins. Por conta do processo mais rápido de transações, o Litecoin é considerado uma alternativa melhor para a realização de operações no dia a dia. O Bitcoin, por sua vez, funcionaria melhor como uma reserva de valor. O Litecoin foi projetado para produzir mais unidades, com um limite de 84 milhões de moedas, contra 21 milhões de Bitcoin. Vantagens e risco de investir em criptomoedas Criptomoedas são ativos recentes e com uma lógica bastante sofisticada de funcionamento. Por isso, ainda há muita gente procurando entender melhor como operar com elas. É para isso mesmo que vocês estão nesse vídeo. As moedas digitais têm algumas vantagens sobre moedas físicas e outros meios de pagamentos. O site bitcoin.org lista as seguintes para os Bitcoins. Liberdade de pagamento Com um Bitcoin, é possível enviar ou receber qualquer valor instantaneamente em qualquer lugar. Taxas baixas Atualmente, pagamentos realizados com moedas digitais são processados com taxas baixas ou até isentas. Há cobranças caso os usuários desejem ter uma confirmação mais rápida das operações pelo sistema. Então, quanto mais rápido você quiser que uma operação seja feita, suas moedas enviadas da sua carteira cheguem mais rápido na carteira de destino, você vai ter que pagar na taxa maior. Para o comércio em geral, existem vários serviços baseados em Bitcoin, em que o processamento das vendas e as transferências dos valores são realizados diariamente e com custos menores do que os dos métodos tradicionais, como o PayPal ou o resto de cartões de crédito. Segurança Segundo o site bitcoin.org, os pagamentos com Bitcoin podem ser realizados sem vincular informações pessoais do usuário à transação. Isso oferece forte proteção contra furto de identidade. Outra vantagem é que o usuário pode proteger o dinheiro com cópias de segurança e criptografia. Transparente Todas as informações sobre a oferta de unidades de Bitcoin ficam disponíveis na blockchain, para qualquer pessoa. Ninguém, nenhuma organização pode controlar ou manipular o protocolo da moeda digital, porque ele é criptografado. Com isso, o núcleo do Bitcoin é reconhecido como confiável por ser neutro. Quem aposta no mercado de moedas digitais, por outro lado, precisa estar atento para uma série de detalhes que são específicos desse segmento. Alguns deles são Grau de aceitação Como uma quantidade relativamente pequena de pessoas conhece e, menor ainda, usa as moedas digitais, são poucos os estabelecimentos que aceitam essa forma de pagamento, conforme informa o site bitcoin.org. Volatilidade Grandes ajustes de preços não são raros em moedas digitais como o Bitcoin. Isso acontece exatamente porque, aos poucos, as criptomoedas estão ganhando visibilidade, o que atrai muitos novos usuários e acaba sobrevalorizando o ativo. Esses ajustes se assemelham a bolhas especulativas tradicionais. Coberturas de imprensas otimistas em demasia provocam ondas de investidores novatos a pressionar para cima o preço do Bitcoin. A exuberância, então, atinge um ponto de inflexão e o preço finalmente despenca, explica Uric. Alguns analistas se mostram céticos a esse comportamento. Enquanto outros acreditam que o amadurecimento do mercado e do sistema tendem a reduzir a volatilidade ao longo do tempo. Segurança Embora o bitcoin.org reforça a segurança como um aspecto positivo da moeda digital, Uric ressalta que se os usuários não forem bastante cuidadosos, correm o risco de apagar ou perder seus bitcoins. Uma vez que o arquivo digital esteja perdido, o dinheiro está perdido, da mesma forma como o dinheiro vive de papel. Afirmo mesmo. Uric explica que as carteiras de moedas digitais podem ser protegidas por criptografia, mas que cabe ao usuário ativá-la. Se um usuário não cifra a sua carteira, os bitcoins podem ser roubados por malware. Da mesma forma, as corretoras centralizadas de moedas digitais precisam se proteger de ação de hackers. Notícias sobre roubos acontecem eventualmente. Como investir em criptomoedas? Existem algumas formas de investir ou adquirir bitcoin e outras criptomoedas. É possível comprar cotas de fundos de criptomoedas, negociá-las diretamente em uma corretora especializada, também conhecida como exchange, aceitando as moedas digitais como pagamento em algum negócio ou ainda minerando. Adquirir cotas de fundos é uma das formas mais simples. Em 2018, a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, permitiu que os fundos brasileiros fizessem investimentos indiretos em criptomoedas no exterior, comprando derivativos ou cotas de outros fundos, por exemplo. Essas carteiras são distribuídas por corretoras e plataformas de investimento, e alguns demandam aplicações de valor relativamente baixo, de R$ 5 mil ou até menos. Os fundos podem ser uma boa alternativa para quem quer se expor ao mercado de criptomoedas, mas não se sente seguro para fazer isso sozinho, já que quem decide e acompanha as aplicações é um gestor especializado. Resumindo, esses fundos aí pode ser uma boa alternativa para as pessoas que não estão preparadas para investir diretamente na criptomoeda, através de um exchange, de exemplo a Binance, a Kucoin ou a Gate.io. Também é possível investir em criptomoedas por meio de ETFs, exchange 3 funds, ou seja, um fundo de investimento que é negociado na Bolsa de Valores como uma ação. Outra forma relativamente simples de investir em bitcoins e outras criptomoedas é por meio de uma corretora especializada. Existem algumas casas no Brasil, chamadas de exchange, que oferecem esse tipo de serviços. Há exemplos aí, que a gente já falou, da Binance, a Kucoin, a Gate.io, temos a MESC exchange também e várias outras corretoras. O primeiro passo é abrir uma conta na exchange, preenchendo um cadastro com dados pessoais, igual aí você faz uma conta digital em qualquer banco digital. É possível que ela solicite a apresentação de alguns documentos ou cópias deles para validar a identidade do investidor. Na maioria das vezes você precisa apenas tirar uma foto do seu rosto e identidade frente e verso, como processo normal de abertura de uma conta digital. Bem pessoal, algumas corretoras adotam mecanismos extras de proteção, além das usuais senhas, como tokens. Se for o caso da exchange que você tiver escolhido, será preciso fazer as devidas ativações. Depois basta transferir dinheiro para a conta e começar a operar. Bem pessoal, esse vídeo foi para você ter as primeiras noções do que são as criptomoedas e como dar os primeiros passos para operar essa nova forma de investimento. Esperamos que tenha sido explicativo para você e que você possa repassá-la a outra pessoa que também está iniciando no mercado de criptomoedas. Compartilhe aí ao máximo para essas pessoas. Curtam aí o vídeo para mostrar aí no YouTube que esse vídeo é relevante para o pessoal. Se inscreva aqui no canal do Multimídia Info. Segue a gente lá no Instagram do Multinvestidor e também no Instagram do Multimídia E-Commerce. Acesse nosso site de investimento multimidiacommerce.multimidiainfo.com Fique ligado aqui na playlist do Multinvestidor aqui no canal do Multimídia Info. Assistam outros vídeos e até a próxima. Anuncie nos sites e redes sociais do Grupo Mundial. Com milhares de leitores diários, nossos sites levam até você artigos informativos de conhecimento e entretenimento. Temos uma audiência de aproximadamente 330 mil seguidores em nossas redes sociais e quase meio milhão de visualizações mensais no Pinterest. Saiba mais sobre nossos anúncios através do link no final da descrição desse vídeo. Tchau. 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 Tchau.